Música Para quem é apaixonado por futebol, a sensação é indescritível. Estar em uma final de Copa do Mundo e ainda no Brasil, está sendo muito emocionante. Mesmo o Brasil não estando aí, está muito legal estar aqui. Música Maracanã é um bom espírito. É, um espírito muito, muito legal. É uma lenda, esse estádio, estou sonhando desde criança, para ver um jogo. Mas hoje não é um jogo, é o jogo, entendeu? Daí, só alegria, cara. Só alegria. Música Música Estou muito emocionante, é incrível que estou aqui com ele. É uma oportunidade muito, muito boníssima. Música Em outros países, então tem que estar aqui, aproveitar que está no país. E a sensação de final no Brasil é melhor ainda. Música 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 Estava acreditando que o Brasil ia estar na final, mas não deu. E assim, estar aqui no Maracanã, num dia de festa, eu acho que já basta, né? Assim, já paga tudo. Música Aqui no Brasil, então, é uma experiência única. Eu sou fã de futebol, eu gosto de futebol desde criancinha. A gente está muito empolgado com essas fãs. Música Eu vi a Copa na Alemanha, na minha até 2006, mas essa daqui é ainda mais legal ainda. Música 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 Música